Fala meu povo galerístico, é o seguinte, eu tô indo ali, porque o que eu quero? Tem algumas peças da minha moto que eu preciso mudar, só que você não acha a peça original Você só acha a peça paralela, e a paralela mesmo sendo nova, ela não é uma peça muito legal E tem um lugar ali na frente que chama sucata moto, sucatão das motos, um negócio desse jeito E eu tô indo lá, eu podia ir de moto né, mas como eu falei pra vocês que eu gosto de andar a pé, eu vou lá a pé E eu vou ver se lá tem a peça, e se tiver, depois eu vou mostrar pra vocês que peça que eu comprei E depois nós faz um vídeo, mostrando pra vocês Eu vou fazer um vídeo colocando, eu mesmo vou trocar, acho que se essa peça estiver lá eu mesmo consigo trocar, entendeu? Então, é sucatão motopé Aí o sucatão é ali, e eu tô chegando na parada, vamos ver se vai dar certo E depois nós fala, qual é que é, ok? Ok? Ok! Peças usadas com procedência É, não é nada roubado não, viu? É peça boa, é isso aqui em Bauru mesmo E os caras atendem pela internet também, tem uma página no Facebook O sucatão manda peças e eles mandam Pelo WhatsApp lá, você conversa com os caras e os caras mandam pra você, tá certo? Então nós vamos lá, eu vou ver O que que eu preciso? Eu preciso do bloco óptico do farol E se tiver também um painel, né? Mas, possivelmente, se eu comprar os dois, eu não vou fazer depois um vídeo dos dois de uma vez Vou fazer um vídeo de cada vez, né? Senão eu fico sem munição pra fazer vídeo Mas é isso aí Vou mostrar pra vocês o lugar ali Depois eu fecho o vídeo Aí eu volto falando se deu certo, beleza? É nóis E aí, negada Eu tô aqui na Sei lá, esqueci o nome Eu falei o nome de vocês, esqueci o nome É sucata de moto aqui Mas é assim Os caras vendem as peças Você compra a peça original por um preço mais em conta, entendeu? Porque você não acha a peça original por aí Você só acha paralela E a paralela, por mais que você paga barata A paralela é uma bosta Então eu vou ver se eu consigo aqui O painel O painel acho que não vai dar certo não Mas o farol acho que vai dar certo Viu, Nilson Morosini? O painel acho que vai dar certo eu comprar aqui Aí nós colocamos na moto Agora a moto vai iluminar a beleza A nossa parada Vocês que moram em Bauru não conhecem aqui A sucata da moto aqui Os caras vendem as peças boas, hein, meu? É original Quando tá usado, tudo é original Melhor você comprar uma peça nova Original Melhor você comprar uma peça original usada Do que uma peça paralela nova Porque para ser paralela é uma bosta Paralela usa 3 meses, 4 meses Depois você já tem que trocar É embaçado Fala, meu povo galerístico Ó, deu certo, viu? Eu consegui comprar o bloco ótico Do farol da Titanos 99 Que é a minha E eu ia comprar o painel Mas só por causa de um lugar Que tava quebrado Mas o cara me fez um aparado Ele vendeu pra mim A peça justa que eu precisava E eu vou fazer a troca, tá? A troca vocês vão ver no outro vídeo Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês Só depois as duas peças que eu comprei Beleza? Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau.